Militares do 65º Batalhão e policiais civis realizaram uma operação conjunta na cidade de Frei Lago Negro, no Vale do Rio Doce, para combater o crime de tráfico de drogas. A operação contou com aproximadamente 50 policiais. Um homem de 46 anos e outro de 30 foram presos. Foram apreendidos um revólver calibre .38, 7 munições, sendo 6 do mesmo calibre, quantidade de drogas, 7 celulares comprimidos de êxtase e 883 maços de cigarros clandestinos, segundo as investigações da Polícia Civil e também da PM.